Olá, tudo bem? O papo hoje é de professor para professoras e professores. E o professor que vai trazer uma excelente dica para você acompanhar na podosfera é um pioneiro neste universo. Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Damione D'Amito e eu estou gravando esse vídeo para me apresentar, falar um pouquinho sobre o meu trabalho na frente do podcast Papo de Educador. O podcast Papo de Educador desde 2015 surgiu como objeto de uma pesquisa de maneira despretensiosa, enquanto eu fazia uma formação lá na longíqua e fria e linda Finlândia. E eu tinha uma vontade muito grande de compartilhar com os professores do Brasil tudo aquilo que eu estava vendo, aquele estado da arte, da educação. E isso foi reproduzido nesse podcast que foi crescendo, crescendo, crescendo e hoje nós temos aí umas centenas de episódios. Então eu convido você para entrar no nosso site ou então procurar em qualquer agregador de podcast, o podcast Papo de Educador, onde você vai ouvir um pouquinho mais sobre inovações pedagógicas, sobre metodologias, heresias pedagógicas também, pedagogices, coisas, histórias. Então entra lá, eu aposto que você vai gostar, tá bom? Vejo você lá. No conteúdo que está disponível no site papodeeducador.com.br, Damione recebe uma série de convidados para bater um papo sobre educação. Além disso, o professor podcaster produz ainda séries especiais. Mas eu gostaria de falar de uma iniciativa que eu tenho feito também chamado Educa 5. É um podcast muito legal, onde durante cinco dias da semana, cinco pessoas se revezam para falar durante cinco minutos, cinco temas diferentes da educação. Os episódios do Educa 5 estão no site educacincopodcast.com.br. O professor Damione é um inovador e dá aula quando o assunto é apresentar novidades nos conteúdos que produz. Já em 2018, além dos podcasts, ele experimenta a linguagem de vídeo. Moica, moi! Eu sou o professor Damione e da Mito. Bem-vindo ao Papo de Educador. Eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre inovação na educação. Quando a gente fala de inovação, tem muita coisa que vem à cabeça, né? Coisas mirabolantes, máquinas. Mas eu gostaria de falar que talvez inovação não seja fazer algo tão maluco. Ou talvez fazer algo totalmente novo. Mas inovar seria fazer algo de um jeito diferente. utilizar talvez um recurso que você já tenha de uma maneira diferente. Às vezes o que nos impede de inovar não é a diretoria da sua escola, não é o seu coordenador ou as regras do seu curso, muito menos a legislação. Às vezes o que nos impede de inovar é simplesmente aquilo que está na sua cabeça, são as suas crenças. É aquilo que nós chamamos de crenças limitantes. Elas nos impedem de prosseguir e assim por diante. Segunda coisa que nos impede de inovar, e eu tenho observado bastante, é o fato de sermos detalhistas. Algumas vezes nós queremos fazer do melhor, fazer da melhor forma, do jeito mais bonito. Porém, as pessoas detalhistas, que muitas vezes se orgulham de ser detalhistas, correm um sério risco de se tornar procrastinadoras. Neste momento, o papo de educador está passando por mudanças. Damione Damito já preparou um novo estúdio de gravação e, em breve, volta a produzir os episódios do seu podcast. Desta vez, o público vai poder escolher acompanhar em vídeo ou áudio. Damione Damito é mestre quando falamos em podcast feito por professor para tratar a educação de forma séria, mas com leveza. O papo de educador faz a diferença na podosfera, esse incrível universo dos podcasts. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!